O Zema Romeu foi com o Nordeste arengar O Zema ofendeu de mucuria a xixar Foi uma fala triste do Zema querer rivalizar Nordeste é nosso amor, o Zema Bahia tem BH A gente sabe que o Zema é ruim de conta Mas no seu salário a conta é sempre de multiplicar Já tá com medo, pois do bolso é um arremedo Sua vaca dá leite azedo e vai pro brejo devagar Vem o Zema, vem, vem, vem se ferrar, se ferrar O seu queijo, o seu queijo tarde ou cedo vai azedar